A Jornada Educatec, que é um evento de tecnologia e inovação voltado à educação, movimentou Guarapuava nesta semana. Entre os cursos da Unicentro que mostraram um pouco do trabalho realizado na universidade para os visitantes do Educatec, estava o de Engenharia de Alimentos. A gente trouxe daí uma mesinha com várias cartinhas, e daí tem várias perguntas. Dentro dessas perguntas, as pessoas vão supor respostas, e quando achar que for a resposta correta, dá um tapinha. No mesmo estande, a estudante Eloísa aproveitou para entender um pouco mais sobre o café. Sobre o processamento do café e cada fase que ele passa para poder ser um café solúvel e vendido no mercado. E para provar que para fazer ciência não tem idade, a Jornada Educatec também abriu espaço para os cientistas kids. O trabalho de hoje é o ciclo da água. O sol vem, daí as gotinhas vão lá para o céu, daí a nuvem vai cheia de gotinhas, daí ela chove e vai tudo de novo. Você gostou de fazer esse trabalho? Eu amei. Para a Unicentro, reunir educação básica e superior em um mesmo evento, fortalece as ações voltadas à ciência e tecnologia com foco em inovação. Nós estamos aí fazendo esse link com a educação básica, onde nós mostramos o que é o ensino superior para o estudante da educação básica, a importância da inovação, o quanto a inovação transforma uma sociedade, desenvolve um país. A Jornada Educatec também contou com o apoio da secretarista do Aldo Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná. O secretário Aldo Bona destacou que o evento impulsiona a educação voltada ao empreendedorismo e à inovação. Um evento que celebra tudo isso, que traz o que já vem acontecendo no município, no estado, com iniciativas a este respeito, inspira outras experiências, o surgimento de novas experiências, inspira os estudantes a se entusiasmar com o processo de formação e de educação.